Do Lacraia Motoclube, tudo bem? Tudo bom, boa noite. Só contando a história, ele estava no Rio de Janeiro, é isso? É, eu sou de Santa Catarina, fui para a reunião nacional no Rio de Janeiro e aí fui visitar os irmãos de Cajati, Abias Corpios, fazer uma visita para eles e eles convidaram para a festa dos corpos que eu nem sabia. Aí em vez de eu ir para Santa Catarina, voltei aqui para registro e estou aqui nessa festa maravilhosa, essa irmandade linda, né? Legal, curtindo a festa, né? Trazendo esse carinho especial. O que você está achando dessa festa dos corpos hoje aqui na cidade de registro? Olha, a festa dos corpos eu tive em 2002 aqui no Espovale, aqui. É fantástico, o pessoal tem um carisma, sabe fazer uma festa e como eu falei, essa irmandade que é maravilhosa, né? Para nós é uma satisfação muito imensa de a gente estar aqui participando. TV Registro, a brilhantana e combina em uma festa aqui de registro para você. Eu estou aqui com o André, o André que é presidente do Motoclube, Jacu Motoclube. Eu queria que ele falasse um pouquinho o que ele está achando da festa, tudo bem, André? Tudo bem, festa maravilhosa, gente bonita, muita moto, tudo de bom, rock and roll, cerveja, churrasco, é isso que o motociclismo precisa no Vale do Ribeira, essa união dos motoclubes, todo mundo aqui, vários motoclubes, vale todo, pessoal que também veio de fora do Vale do Ribeira, de Santa Catarina, de São Paulo, Rio, todo mundo abrilhantando a festa dos corpos aqui. Estão de parabéns, o seu Paulo Tic, o Cigano, o presidente, o pessoal está de parabéns mesmo, realmente de parabéns. Que bacana, né? E a Eliane, a Eliane também veio a brilhantar, o que você está achando da festa, Eliane? Muito boa, muito legal, meu, com muita gente, é muito gostoso. Bastante comida e bastante bebida? Muita comida e muita bebida. É isso aí, é o Jacu Motoclube, é brilhantando também, e o Luizinho. Luizinho, fala pra mim o que você está achando dessa festa aqui na Praça Beira Rio, aqui dos corvos, na cidade de Registro. Muito bom, muito bacana mesmo, muita comida, muita gente nova, fazendo amizade, maravilhoso, muito bom mesmo, vale a pena participar com eles. Legal, André, qual o endereço eletrônico das pessoas de Jacupiranga, do Vale em si, que quiser fazer parte do Motoclube, como que ela faz pra procurar vocês, achar vocês na cidade? Bom, Jacu Motoclube, primeiro, quem quiser participar do Jacu tem que ter uma moto e gostar de motociclismo, gostar de moto. Pra nos achar, no Facebook, barra Jacu Motoclube, você acha a nossa página, tem os nossos contatos, né? Também tem o jacumotoclube.com, que é o nosso e-mail, só mandar o e-mail pra gente, dizer que a gente se interessa fazer umas viagens, a gente tem que ver a conduta da pessoa, se condiz com o motociclismo, e aí a gente passa por um processo, uma seleção, uma reunião entre os integrantes, pra gente ver se aprova a pessoa a entrar no Motoclube. Estando aprovado por todos, a pessoa torna-se integrante do Jacu Motoclube. E será um prazer ter novos integrantes no Jacu Motoclube. Legal, Jacu Motoclube, abrilhantando aqui na cidade de Registro também, trazer esse carinho especial pra você. TV Registro, registrando os melhores momentos da festa dos corvos da Praça Beira Rio. Google Registro, registrando os melhores momentos da festa dos corvos da região do Jacu Motoclube. Luizmann, estamosangelhantando aqui na cidade de Registro também, trazer esse carinho especial para você. Obrigado.